Você com certeza já deve ter ouvido falar dessas máscaras de uso único para pele feitas com um tipo aí de tecido que você aplica, tem ali o creminho e diz que ele faz um bom efeito, uma máscara aí de tratamento intensivo. Será que essas máscaras que advêm aí normalmente da K-Beauty, né, essa rotina de pele coreana, que se tornou modinha entre a gente, será que realmente é só modinha ou será que ela tem uma função específica na nossa pele? É isso que eu vou te falar hoje, então vem comigo! Oi, gente! Eu sou a Cássia, bem-vindo de volta ao canal! No vídeo de hoje eu vou fazer a aplicação com vocês dessa máscara aqui, que é aquela máscara de tecido, né, que a gente coloca no rosto, que tem o creme ali específico para um tratamento. Essa daqui é de hidratação e nutrição. E, gente, eu vou contar pra vocês três mecanismos de ação que essa máscara, apenas por ela ser esse tipo de máscara, tem, que envolve aí no efeito, que ela vai ter na nossa pele melhor do que outros tipos de máscara ou de cremes, tratamentos aí que a gente possa ter, certo? Então, vamos lá, gente! Vamos começar e falar dos... Não! Não vou falar dos efeitos! Eu vou fazendo a aplicação e conforme eu vou ter que esperando, porque aí tem que aguardar 20 minutos, aí sim eu vou ir contando pra vocês o que que essa máscara vai fazer na nossa pele. Vai ser um pouco engraçado, espero que a máscara fique quietinha. Acabei de tomar banho, lavei o meu rosto, não passei nada. Eu já ia fazer a aplicação dessa máscara, porque eu tive essa semana uma rinite muito forte, então minha alergia atacou muito. Essa parte do meu nariz aqui tá tudo descamando, tá tudo sensível. Então eu queria já passar alguma coisa aí de hidratação, mas vamos lá. Antes de... não, antes de começar, deixa eu falar pra vocês. Já usei essa máscara aqui, de detox, também é da New Face. Só que essa, gente, eu odiei, de verdade, não gostei de jeito nenhum. Por que que eu tenho outra? Na verdade, gente, eu não comprei nenhuma dessas máscaras. Eu recebi em caixinha de assinatura. Pra quem me acompanha mais tempo, sabe que eu assinava o Allbox, Magenta, então essas máscaras elas vinham. Até hoje, de vez em quando, eu assino a Magenta, que foi a box que eu mais gostei. E veem aí essas máscaras, né? Eu não usei nenhuma dessa marca, mas eu já usei uma roxinha de elefantinho da Degustar. Vou deixar a foto aqui, caso eu encontre na internet. Eu amei, eu adorei. E assim, eu sempre soube desse mecanismo de ação da máscara, então eu vou fazer a aplicação aqui com vocês e a gente vai discutindo sobre isso, certo? Se você gosta já antecipadamente desse tipo de máscara, deixa aqui, se você tem costume de usar. Eu quero saber aqui nos comentários, certo? Vamos fazer a aplicação, então? Vamos lá. Tem um cheirinho forte, gente, ela é meio laranjada. Que estranho. Mas vamos lá. Sempre nessas máscaras, gente, tem bastante líquido, tá? É tipo um paninho assim, tipo TNT, sabe? Tecido não tecido. TNT, tecido não tecido. Vamos fazer essa aplicação. Então ela sempre tem um lugarzinho certinho. Aí devia ter prendido meu cabelo, né? É, mas agora já não dá, porque eu já me lequei minha mão. Bom, vamos lá. Tcham, tcham, tcham. Eu acho que eu fiquei engraçada. Aplique bem geladinho esse. Bem... Bem gostoso a sensação. Vamos deixar aqui. Temos que esperar 20 minutos, então já vou contando pra vocês como que funciona essa máscara. Se eu conseguir. Vou pôr um pouquinho mais pra cima. Isso, agora minha boca ficou livre. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa. Essa máscara, o que que ela tem? Três mecanismos diferentes que faz ela ser diferente da nossa rotina. Primeiro lugar, já que eu quero falar pra vocês. Nada, nada é melhor do que uma rotina de pele certinha que a gente faça ali, regradinha e perfeitinha. Nada, com certeza. Mas essa máscara, ela tem alguns benefícios, sim. Primeiro benefício que ela tem. Ela tem, gente, uma estratégia que chama super saturação. Por dois motivos. Primeiro motivo. Ela tem, normalmente, várias. Todas as máscaras, tá? Assim, de tecidinho. Elas têm muitos e muitos ingredientes ativos. Principalmente advindos aí de produtos naturais. Aqui a gente tem várias coisas. A gente tem, ó, adenosina. A gente tem camelasinenses, que é chá verde. A gente tem caprilhuglicol. A gente tem... Tem vários extratos, sabe? O extrato de camomila. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Extrato de... Tem lactobacillus. Tem ureia, que é hidratante. Já fiz um vídeo de ureia aqui. Neste canal. Nesse tem niacinamida, tá? Glicerina. Tem uns nomes aí que são os nomes, ó... Óleo de rícino. Óleo de amêndoas doces. Muita coisa legal. Muita coisa... Um monte de coisa aqui, tá, gente? Tem uns que eu não consigo dizer aqui pra vocês. Porque é tudo nome científico. Eu não acabei nem pesquisando antes pra falar aqui pra vocês. Mas tem um monte de extrato de planta. E também tem o ácido hialurônico. O sódio hialuronate. Ele tá ardendo um pouquinho aqui, gente. E no meu nariz. Porque tá bem, sabe? Bem machucadinho mesmo. Então, primeiro, a super saturação aí que a gente tem dos ingredientes. Dos ativos. Segunda super saturação que ele tem. Ele tem muita quantidade. Você já pensou pegar um monte de creme e passar na sua... Cara, não. No seu rosto, né? E passar no seu rosto essa quantidade enorme de creme? A gente não passa. A gente passa um pouquinho, né? Eu sou um pouco exagerada. Vocês já sabem disso. Então eu acabo passando bastante. Mas a maioria das pessoas passa ali só um pouquinho. Então também é um outro modo de super saturar, né? Então você dá pra sua pele muita quantidade. Então a possibilidade dela absorver mais é maior. Certo? Concordam comigo? Perfeito. Vamos pro segundo, então, método aí. Que essa máscara faz, né? Que que mais que ela traz de diferencial? Exatamente por ela ser assim, ó. Tecidinho. Ela faz com que, gente, a gente tenha a oclusão. Então a gente tem o tamponamento aqui, né? A gente tanca a nossa pele. Que que acontece com isso? Quando eu coloquei a máscara, ela tava geladinha. Super geladinha. Até que ela tá nesse negocinho aqui, né? De... É tipo um alumíniozinho. Um papel de alumínio. Então vamos ver se tem coisa aqui. Ó, tem mais coisa. Vamos passar no pescoço também. Porque é o que eu falei, super saturação. Mas enfim. Quando eu coloquei, ela tava ali fria. Ela tava geladinha. Agora ela já tá esquentando. Todas as vezes que a gente cobre alguma coisa. Pode ver, quando você tá com frio, você usa uma coberta. Você tem o aquecimento. Quando você tem o aquecimento de alguma coisa, você também consegue dissolver melhor essa coisa. Pensa num leite que você tá fazendo ali. Um leite gelado. Que você mistura, principalmente o Todd, né? Você mistura, mistura, mistura. Ele fica ali aqueles grãozinhos. Eu sou o Tim Nescau. Mas enfim, gente. Aí você mistura. Se você esquenta aquele leite, depois você mistura. Aquilo se dissolve muito mais fácil. E pra gente ter uma absorção boa na nossa pele, a gente precisa que os ingredientes dos produtos, eles se misturem. Eles se dissolvam na nossa pele. Se dissolvam nos componentes oleosos que a gente tem. Nas ceramidas, nos ômegas que a gente tem na nossa própria pele. Que a gente tem nas nossas células. Então, quando a gente tem esse aquecimento, porque a gente tá aqui, o negócio tá ocluindo, o negócio tá esquentando, o negócio tá aquecendo. Então, a gente tem melhor penetração dos ativos na nossa pele também. E a terceira técnica aí que a gente tem também nessas máscaras, também é por conta desse tecido. Também é por conta dessa oclusão. Todas as vezes que nós ocluímos a nossa pele, gente, a nossa pele, ela fica diferente. Como assim? O que que acontece? Quando a gente oclui a nossa pele, as células da nossa pele, elas tendem a se expandir. Os corneócitos, né, que são as células mais exteriores da nossa pele, elas tendem a aumentar ali, meio que... Não é isso, tá, gente? Mas eu falo só pra vocês entenderem melhor. Meio que pra respirar. Então, você tá tampando a sua pele, você tá impedindo com que ela tenha contato ali com o externo, você tá realmente tampando ela. Então, as células meio que elas vão se abrindo, entendendo que tem alguma coisa de errado ali. Então, meio que a gente vai fazer uma desorganização das nossas células e aqueles ativos que tem na máscara, eles vão penetrar melhor também. Sendo assim, gente, eu concluo aqui com vocês que essa máscara, que essas máscaras, né, com certeza elas têm o seu valor. E são muito legais, vamos dizer. Claro que tem toda a questão ecológica que a gente usa uma vez só e joga fora, aumenta lixo, aumenta tudo. Concordo plenamente. Mas de vez em quando é bem legal utilizar, né, gente? Eu acho muito bonitinho. Bom, vou dar um tempinho aqui maior e já volto pra falar pra vocês se eu gostei, né, dessa daqui. Porque essa daqui eu, sinceramente, não tinha gostado nadinha. Mas eu acho que essa eu vou gostar sim. Bom, pessoal, aqui já deu um tempinho aí. Acho que nem deu 20 minutos, mas deu um tempinho. Só vou falar um pouquinho aqui dessa máscara que eles prometem aqui. Pele hidratada e tonificada, previne linhas de expressão, alívio de irritações e sensação aveludada da pele, tradição indígena para peles saudáveis e nutridas, porque tem bastante ingrediente natural, né, bastante extrato. Aqui também fala que pode aplicar tanto de dia quanto à noite, né? Aí fala, Máscara de Hidratação e Nutrição foi especialmente desenvolvida para revitalizar a pele após um dia exaustivo de trabalho, que é o meu caso nesse momento. Sua fórmula é rica em extratos naturais, que proporciona extraordinários efeitos hidratantes e nutritivos para compor sua rotina de cuidados diários com a pele. Bacana, gente. Aqui, então, eu vou tirar, eles falam que não precisa remover depois, tá? Não precisa lavar a pele. Vou aproveitar, vou passar no pescoço, na orelha também. Pode ter todos os ativos, né, gente? Todo lugar. Na mão, ó, aproveita, passa no braço. Ai, que louca! É, gente, vamos aproveitar, né? Porque a gente cuida muito da pele do rosto e às vezes esquece a pele do corpo, não é verdade? Vamos aproveitar. Bom, só falando aqui pra vocês, então, as considerações finais sobre essa máscara, tá? Em si. Nós já chegamos aqui na conclusão de que essas máscaras realmente têm um potencial, têm um motivo de existir, não é simplesmente por ser modinha. Mas falando dessa máscara, no começo ardeu um pouquinho o meu nariz, vou até passar aqui. Ardeu um pouquinho porque tá machucado, ardeu, eu também tô com uma machucadinha aqui no dedo. Ardeu um pouquinho, né? Mas depois foi dando uma hidratada, realmente eu gostei, viu, gente? Não foi a mesma sensação daquela outra que eu usei, que eu gostei, da degustar, mas também gostei bastante da sensação. A detox, eu acredito que seja mais assim, pra um tipo de pele mais oleoso, realmente, pessoas que querem desintoxicar a pele, que nunca é o meu caso. Eu sempre prefiro mais hidratação, mais proteção e etc. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham muito, muito, muito gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários se você já utilizou, se você gosta de alguma, se você quer que eu experimente alguma que é muito legal, tá bom? Então, a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!